Elivaldo Barbosa, o Partido dos Trabalhadores hoje reuniu algumas forças para pedir mais participação no governo, veja só, e tentar viabilizar a candidatura ao Senado de Regina Souza. A reação agora vem dos prefeitos. O PT, João Elson, tem 39 prefeitos filiados à sigla, que querem mais prestígio no governo e já amarraram apoio em defesa da reeleição da senadora Regina Souza. Vamos ver com Elivaldo Barbosa. Os prefeitos filiados ao PT querem prestígio no governo. Reclamam que estão perdendo espaços para gestores de partidos aliados. No manifesto, os prefeitos também defendem candidatura à reeleição da senadora Regina Souza. Nós, prefeitos do PT, não somos contra os aliados, mas o que a gente tem visto é que os aliados estão tendo mais chance do governo para conseguir alguma coisa do que nós somos petistas. A gente defende o nome da senadora para ir para a reeleição, para representar, que é o que a gente tem visto hoje. É uma pessoa, é uma senadora que nos representa hoje lá em Brasília. O território dos cocais, por exemplo, nós somos cinco prefeitos do PT. E a reclamação é geral, a prioridade não é que a gente não aceite aliados. Lógico que nós defendemos para ter um resultado maior, melhor, mas nós precisamos também conversar com o governador para a gente ter mais apoio. É natural a gente defender a candidatura da senadora Regina, ela é do nosso partido. E nós representamos a base do governador e defendemos a candidatura de Regina Souza, com toda certeza. O presidente do PT no Estado e a senadora Regina Souza avaliaram a reação dos prefeitos petistas. Os prefeitos passam por muita dificuldade, considerando a crise nacional, que foi uma crise provocada por conta do golpe, então ela se ampliou bastante. E os prefeitos terminam aumentando, muitas vezes, as suas ações, fazendo dever de casa, no sentido de reduzir investimentos para não atrasar fora de pagamento, para não desorganizar as contas do município. O próprio PP, que já se manifestou também em defesa da candidatura Regina, e eu espero que a Regina possa unificar bem essa pauta. Tem aquela história do santo de casa, né? A gente tem mania de dizer, o santo de casa já é nosso, então a gente vai tentando agradar os de fora. Então, eu acho que eles têm que gritar, sim. Se eles estão se sentindo assim, meio no canto, tem que vir para o centro da sala com os outros. Não é também escantear os outros, mas tem que vir para o centro da sala com todo mundo. É aquela história, né? Já é PT, por que eu vou agradar? Vou agradar para atrair. É a reclamação da senadora Regina Souza. Exatamente. A própria Regina Souza, senadora, reconhece essa realidade, né? O santo de casa não obra milagre, né? Esse é o ditado. Mas aí os prefeitos estão na bronca, estão na bronca. Querem mais espaço, querem mais prestígio. E na parte política, eles estão aí amarrados mesmo, no propósito de defender até as últimas consequências, a candidatura à reeleição da senadora Regina Souza. É PT versus PT. É, aí é, exatamente. Vamos ver se esse manifesto vai para frente, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto